Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui reunidos nessa sessão de Cidades Brasileiras em Manchete, sendo Manchete a revista Manchete. Os participantes dessa sessão sou eu, Ana Carolina da Faculdade de Arquitetura da UFBA e do PPGAU da UFBA também. A Heloísa Petty Pinheiro, que é minha colega aposentada da FAUFBA, PPGAU também. A Bia Capelo, que é professora aposentada da Federal de Uberlândia. E Eduardo Fossetti, que é da UNB. Então, a nossa sessão vai apresentar essas cidades na revista Manchete. E, primeiramente, quem vai fazer a introdução é o Eduardo Fossetti, que vai falar um pouco da nossa ideia e de como essas cidades se inserem de modo geral na revista Manchete. Depois falo eu sobre Salvador. Depois passo a falar a Heloísa sobre o Rio de Janeiro. Depois a Beatriz Bia sobre São Paulo. e finalizaremos em Brasília, que é o lugar físico deste evento. É na parque, embora o lugar virtual seja uma multiplicidade de lugares. Então, é isso, gente. Boa sessão, Eduardo. Muito bem. Bem-vindos à Brasília, antes de mais nada. Agradeço a presença dos convidados. Vocês não se surpreendam se nós nos tratarmos de Edu, Helo, Carol e Lia, porque nós não conhecemos há muito tempo. Então, é uma espécie de pode acontecer de astrofálio. Eu vou compartilhar com vocês essa apresentação geral, porque o slogan famoso e conhecido da Manchete é Aconteceu, virou Manchete. E, antes de nós entrarmos justamente para tratar das revistas, é necessário fazer uma receita pela ressalva. Sabemos que se trata de evento acadêmico importantíssimo, eu não parte, mas é uma nota prévia para que a gente não vire Manchete, uma vez que, ao pesquisar Manchete na Hemeroteca da Biblioteca Nacional, há um aviso bastante incisivo em relação aos direitos autorais, direitos conexos, direitos de imagem, etc. E a nossa intenção aqui é simplesmente recobrar que se trata de trabalhos acadêmicos sem nenhum tipo de fim comercial lucrativo ou coisa que valha. Não vamos auferir nenhum tipo de dividendo em relação à Manchete. Ao contrário, para nós, a Manchete é um objeto de pesquisa, um objeto importantíssimo de pesquisa, um suporte visual riquíssimo nos seus 48 anos de vida publicada no Brasil, e, portanto, se torna um objeto para muitas pesquisas, várias pesquisas, pesquisas conexas à arquitetura, cidades, novas cidades, transformações urbanas, hábitos cotidianos, hábitos urbanos e tudo mais. A nossa fonte de pesquisa recorrente básica é a versão digitalizada da Biblioteca Nacional, de onde as imagens foram extraídas. É claro que nós, eventualmente, temos alguns exemplares em casa, por capricho, gosto ou acaso, mas a nossa base comum é essa. Muito bem. Feita essa observação, digamos, oficial, para que nós evitemos problemas futuros, já que estamos sendo gravados, ficaremos no YouTube Forever and Ever. Antes de mais nada, vale pensar que a revista Manchete decorre da formação de um grupo que é vinculado à família Bloch, dos Bloch Editores. Foram vários nomes até virar Bloch Editores, e isso tem uma história pretérica que é importantíssima de se recuperar desse aspecto, porque o patriarca da família, Joseph Bloch, é uma pessoa muito vinculada à questão gráfica e à experiência em tipografia e na produção de material tipográfico, tanto em Jitomir como em Kiev, na Ucrânia, de uma família muito próspera, alguém que enriqueceu, ficou um judeu rico e importante, uma família judia rica e importante, muito, vamos dizer, bem inserida nos contextos sociais. E tudo isso vai ser muito transformado, a partir de 1917, com as mudanças de regime político e com as perseguições sistemáticas aos judeus. Vale lembrar que Jitomir, onde a família estava instalada antes de se mudar para Kiev, era um dos cinco pontos onde o Nicolau II dava uma certa autorização para que os judeus tivessem uma vida mais, digamos, normal, de sucesso, compras, etc. Isso é importante. Uma data fundamental para toda a família Bloch é a chegada, em 1922, ao Brasil, onde ele vai fundar, o Joseph vai fundar a Joseph Bloch e Filhos. Isso é o começo do que vai ser, digamos, a Bloch Editores. Estou chamando a atenção disso porque é uma história importante, porque nós vamos tratar da manchete, já com a manchete, vamos dizer, já está o desdobramento do sistema empresarial da família. E o que é importante pensar na Bloch Editores, além de ser uma empresa gráfica de caráter familiar, dimensão familiar e controle familiar, ela vai se transformar, especialmente ao longo dos anos 80, de anos 70 para 80 e 90, num conglomorado de mídia, vamos dizer assim, com rádio e televisão. A TV Manchete, duas outras rádios e as várias revistas. Isso é muito importante porque também mostra uma expansão, vamos dizer, dos domínios de divulgação, publicação de tudo, de difusão de tudo que eles vão entender que seja importante ser divulgado e publicado. Especialmente a revista Manchete, vale a pena pensar que ela vai ser publicada a partir de 1952, ela vai ser publicada em 1952, depois de que um decreto de Getúlio Vargas facilita muito a importação de material para a produção, para a imprensa, de maneira geral, vai baixar muito o custo de importação de material para a imprensa. Então, eles vão equipar muito a gráfica, eles vão ficar um pack gráfico fantástico, enorme, e ao invés de produzir revistas dos outros, a esposa do Bloch, Dona Lucie Mendes Bloch, tem uma ideia. Adolfo, você não faz a sua revista? E é um pouco assim, no Posto 6 da Praia, que nasce a ideia da revista Manchete, já em parceria e aí tem discussões familiares com os irmãos Caramablock, que são os irmãos do Adolfo, o Boris e o Arnaldo, lembrando que o Adolfo é o caçula e, naquele momento, é o que tinha assumido a coordenação geral do grupo, depois de muitas desavenças familiares. Esse trocadilho de mãos Caramablock é do Otto Lara Resende, faz muito sentido nas tramas e intrigas familiares, vamos ver a história toda. O que é interessante é que, a partir do momento em que a ideia da Lucie vira revista, o Yosef Patriarca dá ok e a revista começa a ser tocada. A revista Manchete, publicada pelo grupo Bloch Editores, vai existir de 1952 a julho de 2000, certo? Aí vai no arco temporal entre a Inês Litovski e o Reinaldo Janekini, certo? Nós sabemos que depois o título foi vendido para um outro grupo e ela vai ter publicações esporádicas, acho que até 2007, até no Wikipedia isso aparece. Nós estamos considerando a Manchete vinculada à família Bloch, esse é o nosso recorte macro, para depois se pensar em outras coisas, certo? Muito bem, e essa é a variedade de universo dentro do qual a revista vai, trabalhar. A referência para a Manchete são duas revistas importantes, a Life dos Estados Unidos e a Parimete Francesa. Tem uma linha editorial internacional, digamos, com interesse cosmopolita, uma coisa de abrir fronteiras e interesses do Brasil para o mundo. Tem uma linha histórica com edições especiais, seja a chegada do Homem à Lua, a visita do Papa e tudo mais. E uma coisa muito importante nessas relações com outras fontes e material é a relação que eles vão ter com a United Press, a Associated Press, a Reuters e com a France Press. Ou seja, a Manchete se torna uma espécie de hub também internacional de trazer imagens de material para publicar no Brasil em português. Então, isso é um processo longo, que ao longo dos quase 50 anos da revista, vai ter mais ou menos importância, mais ou menos influência, mas, de qualquer maneira, dar uma cara, digamos assim, internacional, além dos nossos limites de fronteiras do Brasil. Um pouco é esse o universo da revista. Existem muitas pesquisas de arquitetura em revista, de revista de arquitetura, melhor dizendo. E fica aqui nossa singela homenagem à Neocitina, em precursora e bastante importante nesse tipo de pesquisa, Neocitina informada nesta, a FAU-NB. E o que nos interessa é um pouco inverter o polo e pensar arquiteturas em revistas, arquiteturas, cidades, espaços urbanos, transformações em revistas, justamente a partir da Manchete. Manchete é uma revista de grande circulação e difusão, certo? Essa circulação vai aumentar a partir de Brasília, o número de edições publicadas, a tiragem aumenta. A revista é recheada com muita fotografia, o farto material gráfico, acho que isso é uma coisa que sempre chama a atenção. E o nosso recorte foi olhar um pouquinho certas situações urbanas a partir dessas quatro cidades e pensar algumas questões específicas em relação a essas quatro cidades, Rio, São Paulo, Salvador e Brasília, justamente para, dentro de um material que é muito heterogêneo, muito variado, pensar algumas questões novas ou rever certas questões e ampliar os universos de pesquisa, certo? No caso, é um pouco onde nós vamos trabalhar, certo? Vale a pena recuperar a nota no editorial da primeira edição a seguinte passagem. Os jornais nunca tiveram uma vida tão curta dentro das 24 horas de um dia. Este é o grande, o sonhado momento dos fotógrafos e dos repórteres exercitados para colher o instantâneo, o irrepetível. Depois virão os historiadores. E, de certa maneira, aqui estamos nós para tratar de Salvador, Rio, São Paulo e Brasília em Manchete, certo? Eu estou brincando assim, a velha CAP, que é o Rio de Janeiro, a nova CAP, que é a Brasília, a Super CAP, como São Paulo é chamada, e aquilo que nós aqui batizamos de Prima CAP, que é Salvador, que é por onde começaremos. Muito bem, aconteceu, virou Manchete, tudo isso virou Manchete, muita coisa que aconteceu também não virou Manchete, que é o avesso da medalha, mas estamos aqui com essa sessão, que pode ser a primeira de uma série de sessões sistemáticas de pesquisa sobre Manchete, em outros NAMPACs, em outros eventos. Agradeço a presença de todos, e é isso, obrigado e boa sessão. E agora a palavra é de Carol. Carol. Oi, vocês estão vendo o PowerPoint? Estão vendo e... Agora sim? Compartilhado, ok. Então, bora lá. Bom, o Eduardo já fez essa introdução mais genérica ao tema, e a esse interesse nosso de pesquisar fontes diferenciadas que possam ampliar o nosso campo de investigação da arquitetura e da cidade no Brasil no século XX, né? Então, o meu foco específico é a cidade de Salvador, os meus objetivos são explorar o conteúdo dessa revista, no período que o Eduardo mencionou, pontuar aquilo que se expõe, mas também aquilo que se oculta nessas diferentes edições da revista, né? E pontuaram algumas críticas também. Eduardo já comentou um pouco sobre as características da revista, mas eu queria salientar algumas coisas. De fato, aparecem textos curtos ou mais extensos, então, reportagens, de fato, há algumas reportagens de inúmeras páginas sobre a cidade de Salvador. As fotografias também, como o Eduardo já comentou, elas são muito importantes, né? Às vezes, elas ocupam partes das páginas ou integralmente as páginas, elas são muito chamativas, né? Elas, por vezes, têm focos circunscritos ou, por vezes, aparecem nessas grandes fotografias aéreas também da cidade, que eu imagino que também apareçam nas outras cidades que vão ser apresentadas aqui, né? É interessante também que muitas vezes aparecem publicidades e nessas publicidades também aparecem aspectos arquitetônicos e urbanos, né? Também tem essa coisa de ser uma revista de difusão nacional, mas também de difusão internacional, tanto é que em algumas dessas edições, algumas dessas edições elas são escritas em inglês, então, eu acho que isso, né? Procurando ampliar esse público. E no caso de Salvador, especificamente, há uma concentração de notícias na época da ditadura. Assim, o grande foco da manchete em Salvador acontece durante a ditadura. Então, eu agora, esses dias, completando essa apresentação, eu estava pensando que hoje em dia a gente ouve, né? Essas pessoas falando, nesse momento trágico que a gente está vivendo, de que a época da ditadura foi uma maravilha, né? Daí eu fico pensando naquela senhora, dona de casa, que ia ao cabeleireiro e pegava a manchete para folhar. Ou, se não, naquele senhor dono de casa, né? Que ia com o seu opala, que podia ser uma opala vinho, amarelo, ovo, né? Ele ia lá na mecânica e ele pegava e folhava a manchete também. E é assim, gente, não há como você folhar a manchete e não achar que o Brasil é uma maravilha, né? Então, assim, eu nem sei o que os meus colegas vão falar, né? Mas eu imagino que a toada seja a mesma para os outros lugares também. Então, sempre assim, essas mensagens curtas, diretas e com essas fotografias que entram pelos olhos, né? Então, é isso. Você já foi à Nova Bahia? Então, você tem que ir à Nova Bahia, a Salvador alegre e sem pressa. A Bahia é uma festa, né? E essa difusão internacional, Bahia, Home of the Brazilian Soul. Então, a toada, mais ou menos, geral das reportagens da manchete vai mais ou menos por aí, mas eu vou me deter um pouco mais, né? A primeira aparição de Salvador em termos arquitetônicos e urbanos, ela se na em 1952, com essa imagem que vocês estão vendo ao lado. Nesse caso, a gente já vê essa... Essa polarização, não é exatamente uma polarização, aparecer simultaneamente a ideia da tradição e da modernização, né? Então, está aí o elevador Lacerda, mas, ao mesmo tempo, tem os edifícios decôs, edifícios coloniais e os saveiros, né? E a alma popular da Bahia, né? Então, assim, essa questão, ela vai aparecer durante todo o percurso analisado da manchete. A relação intensa entre o passado colonial, o presente e o futuro modernos, né? Entre a tradição e a modernização. Esse vai ser o foco durante todo o tempo, né? Então, se a gente fala a respeito da tradição, sempre acompanhado pelas imagens, os textos, eles vão trazer essa questão, sempre, de recuperar essa ideia da primeira capital do Brasil, né? E essa primeira capital do Brasil, ela, por um lado, tem... Eles apresentam sempre a história das tradições de matriz portuguesa, né? Que são muito importantes e são sempre lembradas. Por outro lado, também aparece a história das tradições de matriz africana, né? E isso aparece sempre, né? Exaltando essa africanidade no sentido do acarajé, da culinária, da música, né? Da religiosidade, né? Todas essas coisas aparecem, né? E a cidade, ela é constantemente referida como uma cidade alegre, a mais cordial do Brasil, onde existe democracia racial, né? Então, essas questões, elas são salientadas, e vocês podem ver, né? Tanto pelas imagens, quanto por essas chamadas de reportagem que vão aparecendo nas páginas, que vão reforçando o conteúdo dos textos, né? Então, é sempre muito importante. Por outro lado, a gente vê também a dimensão da modernização, né? Como eu comentei com vocês, embora apareça a cidade salvadora antes da ditadura, é durante a ditadura que se concentram a maior parte das reportagens, e assinalando essa dimensão da tradição e da modernização. Então, salienta-se essa ideia do crescimento acelerado, que acompanha o fascinante país moderno do amanhã, uma cidade que segue o rush desenvolvimentista, né? E também assinalando essas questões. Claro que a dimensão da agricultura, do Estado, né? Que reflete na economia da cidade, ela continua, né? Ainda tem a história do cacau, do fumo, do açúcar, etc. Entretanto, né? Quer dizer, aparece essa dimensão da modernização, enquanto industrialização, com a questão das indústrias que vão se instalar na cidade, e na região metropolitana de Salvador também, sendo que se insere uma outra indústria que está articulada, de alguma forma, com essa que é a indústria turística, né? Então, sempre essa coisa, o feitiço do progresso. Essa eu achei ótima. Baía do coco ao trator. Então, são sempre essas mensagens que vão sendo passadas. Entretanto, também no decorrer das reportagens, a gente vai percebendo que essas coisas, elas não são antagônicas, elas são conciliatórias. Então, vai se construindo essa narrativa, né? De que a Bahia incorpora essa arquitetura moderna e essa revolução urbana sem perder a sua personalidade ilimitável. Uma cidade moderna pode surgir, expandir-se, não sacrificará, porém, o que se fez e se conservou durante três séculos. Continuam as mensagens pequenas que vão chamando a atenção dos leitores. Então, e essa necessidade vende-se como uma necessidade, de fato, à modernização da cidade e à sua racionalização, né? Quer dizer, isso é para a cidade ir em frente e conseguir retomar o seu passado, é necessário que exista essa racionalização, né? E aí vai-se expor esse processo de renovação dessa cidade que ele se dá, por um lado, nessa criação desse centro expandido, né? Quer dizer, a gente tem em Salvador, que a gente tem o centro histórico, e quer dizer, nessa área mais central vai haver uma série de obras, né? De grande vulto que retomam um pouco lá o plano do Mário Leal Ferreira, do PUCS, de 43, com a coisa da abertura de vias, de viadutos, de túneis, né? Então, isso também vai ser chamado da atenção durante essas importagens. Mas, assim, o grande foco, eu acho, da atenção aí é a expansão, propriamente, da cidade, que eu estou denominando no eixo atlântico. Ou seja, ali pela Avenida Paralelo ou pela Avenida Otávio Mangabeira. Essa é a grande área de expansão da cidade, onde vai se tentar racionalizar, né? Esse crescimento, pelo menos em termos de discurso, né? Para organizar a cidade a partir da administração, de áreas setorizadas para a administração, para a industrialização, para a recriação, para a habitação. Então, quer dizer, a revista, ela vai corroborando os discursos oficiais, né? E vai, digamos assim, apresentando essa cidade central que está se modernizando e essa cidade expandida que também está se modernizando, né? Obedecendo a padrões determinados pelas mais modernas e arrojadas concepções urbanísticas. Pergunta-se para onde vai a Bahia, né? E eu queria chamar atenção aqui nessa chamada, né? Ao lado da velha Salvador está sendo construída uma nova Salvador que Lúcio Costa criou e o governo Antônio Carlos Magalhães está realizando. Lá estará o novo centro administrativo, a sociedade baiana e o mais avançado shopping center da América Latina, o Guatemi. Evidentemente, esse plano que eu estou apresentando aqui é um desenho feito pelo Lúcio Costa que ele vai sinalizar essas expansões que a cidade vai passar. Esse plano, ele não é de fato concretizado, mas de alguma forma ele assinala o que vai acontecer depois, né? Então, eu queria chamar atenção especificamente para essa linha azul e a linha vermelha que são a Avenida Otávio Mangabeira e a Avenida Paralela, né? Assim, o 2 é o centro administrativo da Bahia. Nesse 5 aí que ele está aqui, a praia, quer dizer, vão acontecer também uma série de coisas dentro desse processo de modernização da cidade e também o 6, que é essa área central, como eu falei, e o 7, que ele demarca como os alagados. E ali para cima dos 7, também vai haver uma outra expansão que é uma expansão mais na beira da Bahia de Todos os Santos que a gente já vai falar, né? Então, assim, é muito interessante como a revista ela vai assinalando essa urbanização da cidade, esses diferentes vetores de urbanização da cidade vão aparecendo, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo a área que o Lúcio Costa chama de uma coisa fundamental que é esse novo centro da cidade que conecta a parte antiga com a parte nova que é a área do Guatemi, né? Então, aí, nessa imagem de cima estão situados a rodoviária, o shopping Guatemi, daqui a pouco a gente vai ver melhor, embaixo a avenida paralela, recém aberta, e nessa imagem da direita a maravilhosa avenida suburbana que também estava sendo desbravada. Nesse momento a manchete acompanhando. Então, por um lado, vai se dar atenção à arquitetura e a essas duas coisas, a tradição e a inovação, a modernização. Então, por um lado, temos a arquitetura e a cidade colonial, e aí, assim, vai se falar muito a respeito do centro histórico, dizendo-se que o governo está empenhando-se na sua melhoria, né? Através de inserção de hotéis, pousadas, restaurantes, galerias, balala, tudo isso, né? Vai se comentar do reconhecimento da Unesco, né? Quando a Unesco vem para ver se Salvador é reconhecível como patrimônio histórico da humanidade, depois, de fato, isso acontece em 1985. E é interessante que, apesar da maior parte esmagadora das notícias falar de uma forma positiva, também vai se falar da insuficiência da recuperação, da decadência dos casarões, muito anpassando, né? E articular isso com problemas de prostituição e violência contra turistas. Então, quando se fala de uma forma crítica, é uma crítica que traz essas questões, né? Indica-se isso, né? Brevemente, a insatisfação da população a ser retirada do centro histórico, mas sempre de um ponto de vista crítico, essa contestação da insatisfação da população de ser retirada, né? Em relação à arquitetura e às cidades modernas, há uma constante apologia, né? Da excelência da arquitetura moderna soteropolitana, que é bela, funcional, brilhante, disse isso, né? Que a cidade, ela constrói um importante complexo de cimento, ferro e vidro que exprime as mais modernas e ousadas concepções da arquitetura nacional que nada deixam a desejar numa comparação com Rio e São Paulo. Isso, aliás, é um foco. Toda hora, Salvador, parece meio complexo de inferioridade e fica dizendo que, ó, isso aqui é melhor do que o Rio e São Paulo ou outra coisa, né? Então, é interessante também que nas páginas da revista aparecem menções a arquitetos como o Paulo Antunes Ribeiro, a Lúcio Costa, a Sérgio Bernardes, a Lele, a Burle Marques, Burle Marques, desculpa, e mais escassas citações a profissionais locais. Então, por exemplo, o Gilberto Chaves aparece quando se fala da Casa de Jorge Amado e o Lele Marques, que, por exemplo, não é referenciado quanto à sua produção arquitetônica, mas sim em relação às suas façanhas marítimas, né? Então, é interessante. E o Diógenos Rebouços, mais magnânimo arquiteto local, não aparece praticamente, embora apareçam edifícios seus, o nome dele não aparece, né? Também aparecem edifícios habitacionais, educacionais, integração das artes, mas eu não vou entrar nisso porque a gente ainda tem de show pela frente e o tempo passa para o outro. Então, aparece com muita veemência o Centro Administrativo da Bahia e o que é interessante é que não é um aumento lelé, é todo o processo de concepção do CAB com essa história ficam batendo na tecla de que a autoria é do Lúcio Costa e, de fato, quem faz é a Maria Elisa Costa, tem uma consultoria do Lúcio Costa, mas é ela que põe a mão na massa e também em consultoria do Brule Marx, né? De novo, gente, vejam, tão ousado quanto Brasília, que adota um ritmo de obra similar àquele da capital federal, ou seja, pôs todo mundo para trabalhar lá de uma forma muito veemente, né? Depois, fala-se também um pouco de Lelé, na Elef também faz os projetos da igreja do Centro de Exposições do CAB, duas obras primas da arquitetura brasileira. Então, o CAB, de fato, ele é mencionado em alguns momentos. Essa parte da modernização vinculada com a industrialização, ela é citada em repetidas ocasiões. Então, por exemplo, o plano diretor do Centro Industrial de Oratu, o CIA, ele é apresentado em diferentes momentos, o polo petroquímico de Camassari também é apresentado, e essa coisa do milagre da petroquímica, essa coisa que fica no ouvido das pessoas reverberando até hoje na cabeça delas. Um dos mais poderosos centros industriais do país. E daí, o Sérgio Bernardes falando a respeito do plano, atrás do lápis do planejador já vem o trator. Então, essa coisa é um pouco bem veemente em relação à cidade. E naquele ponto chave lá do novo centro, o epicentro dessa nova Salvador, é instalado esse, não é exatamente o primeiro shopping da cidade, por isso que pareça. Mas, nessa concepção, ele é um advento importantíssimo para a cidade, que é o shopping Iguatemi, que fica ali do lado da rodoviária. Então, a forma natural e dominante de comercialização nas metrópoles modernas, nas dependências funcionais sofisticadas do shopping Iguatemi, o público encontra concentradas todas as lojas de sua preferência, de todos os ramos, sem se, agora eu não consigo ler porque tem a telinha aqui do meu lado, sem se, lá em caminho, sem problemas de transporte ou estacionamento. Então, quer dizer, é isso, quer dizer, é um novo modo de vida condizente com essa cidade que está nessa intensa modernização vinculada a esses dois povos. Então, dentro dessa expansão, como eu comentei, cria-se essa ideia desses sistemas de áreas verdes, que tem em diversos pontos da cidade, mas, de fato, esse eixo atlântico é bastante importante. Então, vai-se mencionar, por exemplo, o Dique do Tororó, a Lagoa de Abaeté e a própria Orla Marítima, que vai contar com diversos pontos de atenção do governo. E tem sempre também essa coisa, não é só preservar o patrimônio histórico, precisa-se também preservar a paisagem da cidade. Essas coisas, segundo as notícias, não são contraditórias. Então, cria-se, por exemplo, o Parque Metropolitano de Pituassu. Esse parque é cheio de atrações, ele vai pretender preservar essa beleza ecológica em comum do local. tem uma série de coisas vinculadas ao próprio parque. Nas redondezas do parque instala-se o Museu de Ciência e Tecnologia, que também aparece na Manchete, e também na margem do parque instala-se o Estádio Metropolitano de Pituassu. Então, vocês vejam que foi uma política realmente global de intervenção na cidade que a Manchete vai corroborando. também fala em diversas ocasiões da Fonte Nova e aqui nesse caso especificamente da expansão da Fonte Nova nos anos 70 que aparece durante... A questão dos clubes é constantemente pontuada. Esses clubes estão na cidade tradicional, mas também estão posicionados na Orla, então vão aparecendo. Outra coisa super importante vinculada com a indústria do turismo são os hotéis. ou em formas publicitárias ou em reportagens a parte também vão aparecendo como vocês estão vendo. Outra coisa interessante que aparece é a história entre a tradição e a modernização, essa coisa do tal do estilo baiano, que manifesta-se no arranha-céu mais usado ou na residência mais funcional, apenas como um resíduo do traço colonial. É uma arquitetura inspirada na arte colonial baiana com belas arcadas. Então, aparecem essas arquiteturas que vão ter esse toque moderno tradicional simultaneamente. Estou indo mais rápido porque tenho que acabar aqui logo. Bom, também o tratamento dado aos governantes é sempre uma maravilha, são todos excepcionais, um sucesso fulminante de administração, o outro é um pacificador, o ACM, o avô, é dinâmico e excepcional e é isso, todos eles estão para dar à Bahia um ritmo de desenvolvimento compatível com o programa da revolução. Enfim, gente, eu vou, acho que é isso, eu vou fazer as minhas conclusões aqui porque acabou de se encerrar meu tempo. O que eu queria chamar a atenção é esse o foco na ditadura, então, por exemplo, em determinado momento o Salvador desaparece das páginas da manchete, não se fala do Mário Kertz, por exemplo, que é um prefeito que intervém bastante na cidade, não se fala da Lina Bobardi, não se fala do Lelé, mas a narrativa constante é essa que vincula o presente e passado para o futuro, tradição e modernidade. Aparecem escassas vozes dissonantes como Jorge Amado e Vinícius de Moraes, Jorge Amado diz que a cidade está perdendo sua doçura, seu crescimento está se transformando em consumismo, para Amado trata-se apenas de um negócio vil, então vai acabando com tudo. Então, essas são as escassas vozes que aparecem na manchete. Então, as tradições são isentas de conflitos, essa coisa, a pacificação que se dá a partir dessa história do consumo, a modernização também é supostamente sem questionamento e é plenamente aceita pela população, toda a população está achando uma maravilha, enquanto assim, tem algumas contrariedades que apesar de todos os esforços, em termos de qualidade de vida, a situação se agrava. Então, em alguns momentos muito pontuais aparecem algumas críticas, mas é uma coisa muito pontual. Enquanto se a gente pega outros periódicos, a gente vê que as coisas evitivamente não eram bem assim, que a maior parte da população não se beneficia desses investimentos, que não tem infraestrutura, que não tem equipamento, que tem escassez de habitação, então a gente vê que essa manchete ela é camufla também, uma grande parte dos problemas da cidade. Então, ela não problematiza a história dos investimentos massivos, para segurar, sempre fica se falando, não, a gente está investindo, mas esse retorno vai chegar para a população. Muito bem, estamos vendo até hoje chegar. Quer dizer, não se fala da falta de manutenção das infraestruturas, equipamentos, que não é acessível para toda a população, etc. Enfim, gente, a minha apresentação é mais ou menos isso, como vocês podem ver, a bibliografia é enorme, e, embora correndo, espero que tenha conseguido passar a mensagem aqui para vocês. Então, deixa agora voltar aqui para a minha tela. Onde eu estou? Gente, onde eu estou? Vocês estão me vendo? Ai, eu não consigo voltar. Estamos a ver em ouvir. Estamos sim. Não consigo voltar porque eu não consigo. Aqui, New share, não. Share, nada. Stop share. Wrong. Stop share. É isso, pessoal. Obrigada. E agora passo a palavra para Elô, né, Elô? Sim, sou eu. Bom, agora vamos... Vamos ao Rio, agora. Elô, eu vou começar a contar teu tempo aqui, eu vou te avisando também. Tá, eu estou colocando aqui, estou tentando fazer o share aqui. Eu acho que... Ah, pronto, agora vai. Pronto. Abriu, estão vendo? Abriu. Certo. Eu só não sei como é que eu saio aqui. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas, boa tarde aos ouvintes, aos participantes da mesa. Bom, isso que a imagem já fala um pouco, é o Rio de Janeiro em manchete, os anos dourados e... Eu não queria tirar... Ah, ok. Os anos dourados e o fim de uma era. Então, eu vou falar da parte do Rio de Janeiro, que já foi falado sobre a questão da revista, que a Carol já apresentou, é entre 1952 e 1965. Então, é exatamente o período de transição entre os anos dourados e a mudança da capital para Brasília até a comemoração do quarto centenário. E eu queria, então, comemorar, dando os parabéns à cidade do Rio, porque hoje é aniversário da cidade e completa 456 anos. Bom, então, esses anos dourados, são os anos 50, são considerados os anos glamurosos quando a cidade floresceu em todos os sentidos, artístico, cultural, político, musical, arquitetônico e urbanístico. Então, são várias intervenções que foram projetadas para a cidade, porém, nem todas são realizadas. Os anos dourados terminam com a mudança da capital para Brasília e fica a questão, como fica o Rio após perder a capitalidade? Diversos projetos viários são projetados, alguns vão cair no esquecimento, outros vão ser mantidos após a mudança da capital. Mas a questão é como manter viva a vitalidade da cidade após mudança tão drástica. a revista, antes de entrar na revista exatamente, aqui é só uma planta topográfica da cidade do Rio, porque o grande problema do Rio é onde ela está localizada. Uma cidade improvável de ser construída entre os altos maciços que existem na cidade, as diversas lagoas e alagadiços. Então, é essa paisagem que é o grande obstáculo para o desenvolvimento. Então, seria preciso vencer o mar e vencer a montanha. A verticalização resolve alguns problemas, mas a cidade e a população continuam crescendo. Novos meios de transporte, novas ruas são projetadas, mas vão ficando saturadas imediatamente. A revista vai tratar dessas questões durante todo esse período. O Rio de Janeiro tem uma participação na revista muito grande, ela é estada no Rio de Janeiro, então tem umas diversas reportagens, mas focando na questão da cidade e dos projetos feitos e realizados ou não nesse período é o nosso enfoque. Então, eu vou começar com o projeto chamado Mil B, que é um projeto que é feito para a cidade nesse momento para tentar romper essa natureza da cidade. Então, os engenheiros são os responsáveis por todo o aspecto físico da cidade. Os que autorizam a construção dos edifícios que ditam os números de andados que abrem as ruas e avenidas furam túneis, constroem canais e adutoras. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem que não dá para ver muito bem, são todas tiradas da revista, que é o prefeito da época, analisando o que vai ser feito no centro urbano, as penetrações, as avenidas que vão penetrar para ampliar a cidade, a ligação norte-sul que é algo fundamental na cidade, a gente tem um maciço da Tijuca que divide o Rio de Janeiro ao meio entre zona norte e zona sul, para se ir de uma a outra tem que dar a volta pelo centro da cidade, levando em torno de uma hora, uma hora e pouco entre Copacabana e Tijuca, por exemplo. Então, esse é um dos grandes objetivos das obras, é romper o maciço da Tijuca. Então, na década de 50, os engenheiros ao serviço de urbanismo da cidade têm um desafio pela frente, são responsáveis pelo plano diretor para rasgar e abrir avenidas por dar túneis e criar área metropolitana. Então, nesse momento são projetadas a Avenida Perimetral, a Avenida Portuária, a Avenida Norte-Sul, Radial Oeste, Radial Sul e Almirante Barroso. Aqui a gente tem algumas imagens feitas em cima de fotos aéreas por onde essas avenidas vão rasgar a cidade. Então, durante esse período, praticamente até 1965, onde várias dessas avenidas e dessas obras projetadas em 1952 vão ser inauguradas para comemorar o quarto centenário da cidade. Então, são vários desenhos com essa e a revista extremamente visual. Então, a gente tem, às vezes, muitas imagens, às vezes, sem apenas um título, sem nenhum comentário e sempre que existe o comentário é fazendo lousa ao governo, é sempre enaltecendo que está sendo projetado os governantes, seja o prefeito, ainda como capital ao presidente da República. Então, uma das avenidas que vai ser, que é uma avenida norte-sul, que vai passar pela esplanada do Morro do Santo Antônio, vou falar dele já já, e até a zona portuária. Então, são avenidas que acabam não sendo abertas. A perimetral é mais ou menos paralela, a perimetral, mas essa não vai ser aberta. A Avenida Radial Sul é outra avenida que seria também aberta, margeando o Morro Dona Marta por Botafogo até chegar à Lagoa, também ela é projetada, mas não se completa totalmente. E a Radial Oeste, que é uma avenida que vai sair do centro da cidade em direção aos subúrbios da Central do Brasil, essa sim foi aberta, foi complementada e está até hoje, é uma via bastante utilizada. Outras avenidas que são projetadas nesse momento, que vão ser bastante exploradas na revista nesse período que estou falando, é a Avenida Copacabana, Casa do Porto, que é uma avenida que vai passar através do maciço da Carioca, que é um dos maciços, que é o túnel que vai ligar o Catundia Laranjeiras, que depois vai se chamar o Túnel Santa Bárbara, a Avenida Rio Cumprido de Jardim Botânico que passa também é o túnel Rebouças, é o túnel que vai ligar Rio Cumprido ao Jardim Botânico através do túnel que é a Zona Norte e a Zona Sul e o aterro e a construção das Enciadas da Glória e do Flamengo com a terra do desmonte do Morro de Santo Antônio e os túneis que vão ser abertos, alguns desses que estão aqui não são abertos. Fundamental é tirar o Morro de Santo Antônio do centro da cidade, ele impede o desenvolvimento do centro, assim como o Morro do Castelo que já tinha sido desmontado e toda a sua terra foi aproveitada para o aterro do Calabouço e depois onde é o aeroporto de Santo Dumont, o Morro do Santo Antônio é considerado uma pedra no caminho e onde só existe o favela, quartel da polícia e o convento dos franciscanos. Então, é a demolição do Morro, é um dos pontos principais que vai ser explorado durante bastante tempo na revista. Então, é o Morro que derrubou sete prefeitos. Essa é uma das manchetes que aparece porque se tenta derrubar o Morro desde o tempo de D. Pedro II, ele que foi o primeiro a pensar em derrubar o Morro, mas a monarquia caiu antes, então não se fez nada e depois prefeitos e governadores vão tentar derrubar o Morro e sempre uma tentativa que acaba então e mais uma vez com o projeto 1000B. Ele é fundamental para o desenvolvimento do projeto porque várias das avenidas projetadas vão passar pela esplanada do castelo. A dificuldade de derrubar o Morro é porque a Santa Sesse diz dona do Morro por conta do convento dos franciscanos que está ali em cima até que o cardeal e o prefeito da cidade se acertam para a demolição já que a terra vai ser usada para o aterro na Enseada da Glória e se promete então que o Congresso Eucarístico Internacional será feito lá em 1955 só assim a igreja libera para a demolição do castelo então mais uma manchete é o Morro caiu aos pés do convento e nesse durante quatro séculos que os frades resistiram o Santo Antônio hoje é uma cratera amanhã será uma grande esplanada e esse é um das propostas apesar dela ter sido feita como vocês podem ver de uma edição de 1952 já se especulava da demolição do morro e dos projetos essa é uma ideia vão ser feitos vários projetos eu não vou chegar a falar da implantação de nenhum deles porque ele só vai acontecer a partir de 1968 sempre reportagens com muitas imagens aéreas explorando a beleza da cidade explorando as montanhas as vistas e sempre trazendo as novidades ou desenvolvimento das cidades da cidade dos projetos feitos para a cidade a maquiagem de bilhões para remoçar o rio então em 1958 já se está falando ainda são sempre os mesmos projetos projetos para o centro o prefeito Negrão de Lima então aqui já estamos em 1958 e o presidente Juscelino Kubitschek criam a SURSAN Secretaria de Urbanização e Saneamento que vai substituir o projeto 1000B por um projeto chamado projeto 53 através da lei 899 esse projeto vai manter vários dos vários dos projetos então aqui a gente pode ver aqui é o túnel Rebouças que liga a Lagoa ao Rio Cumprido a gente tem aqui o rio do túnel Santa Bárbara que liga Laranjeiras ali ao Catumbi o aterro todo o aterro do Flamengo e da Glória todo feito aqui a Avenida Perimetral essa que passa aqui a gente vai ter a Avenida aqui a Radial Oeste passando pelo Maracanã a abertura da Avenida Brasil também faz parte deste projeto e uma série de outras pequenas avenidas essa é a Avenida Radial Sul que nunca foi aberta os túneis de Copacabana serão quase todos abertos não todos alguns um vai ser projetado e não vai ser aberto então é sempre o mesmo projeto ele muda de nome e a revista continua acompanhando então esse plano de obras da Prefeitura conta com 14 novas avenidas duas na Zona Sul três no centro nove nos subúrbios são cinco túneis sendo três em Copacabana a grande via que liga o Cais do Porto a Copacabana outras intervenções são projetadas sempre seguindo a retirada do mercado municipal e do desmonte do Morro de Santo Antônio então a Radial Oeste a Radial Sul o túnel Catubino Aranjeiras o túnel da General Glicério que nunca vai ser aberto e os túneis em Copacabana também então o plano 1000B muda de nome mas os objetivos são o mesmo e a revista continua fazendo sua cobertura quase que a cada edição tem fotos de alguma obra de algum lugar algum novo projeto algum andamento que vai acontecer o mercado municipal é uma das pedras no caminho da Avenida Perimetral é um mercado que do século XIX e que vai acabar ficando na frente por onde vai passar a Perimetral eles decidem demolir só um pouco um pedaço aquela já é a construção da Perimetral e só uma parte do mercado vai ser demolida a princípio depois ele será todo demolido restando apenas uma das suas torres e hoje funciona um restaurante né então uma frase que vai aparecer diversas vezes na revista é o Rio de Janeiro será uma belíssima cidade quando ficar pronto as obras são constantes elas acontecem o tempo inteiro é a tradição vamos voltar um pouco pelo que a Carol falou a tradição é que a gente tem todo o casalio do século XIX com a modernidade os novos arranha-céus que estão surgindo na cidade um atrás do outro a cidade vive a constante mudança ela cresce horizontamente com os aterros provenientes dos desmontes dos morros aterros de lagoas Bahia e Mar e cresce verticalmente com a demolição dos prédios de três a cinco andares para dar lugar aos arranha-céus então bom é com o título da cidade em preparativo para imitar Nova York né a gente vai ter as primeiras discussões do que que vai acontecer com a cidade com a mudança da capital o que que vai acontecer com essa cidade então ela vai ser um novo estado ela vai ser incorporada ao estado do Rio de Janeiro vai ser uma cidade livre vai ser um território federal o que vai acontecer com os prédios públicos é uma discussão que vai permear o início do 1960 até a mudança vai as revistas vão a revista vai discutir muito essa questão os prós e os contras se deve voltar a fazer parte do estado do Rio se deve ser uma cidade independente é uma discussão longa nessa cidade na revista né então uma das coisas que chama a atenção é a reivindicar que foi capital por 197 anos porque que não espera mais três anos para fazer 200 anos e qual será o novo destino né então o Rio está se refazendo a cada dia é sempre essas mostrando essas mudanças que vão sendo feitas os arranha-céus as favelas que estão surgindo as ruas que estão sendo retificadas enfim uma série de mudanças que estão sendo feitas na cidade e a velha CAP deixa de ser a capital do Brasil né a gente vai ver então finalmente o morro de Santo Antônio foi derrubado a grande esplanada está aqui a gente tem aqui todo a terra o aterro que vai dar origem ao aterro do Flamengo né as vias beira-mar norte-sul todas elas dão continuidade a gente vai continuar vendo essa discussão e a apresentação das obras o tempo inteiro na revista né a gente já já estamos aqui em 1960 e as obras continuam e as obras são sempre o ponto focal quando se fala da cidade do Rio de Janeiro né na questão urbanística né porque a revista trata do Rio em várias outras questões né então é uma série de imagens aéreas que mostram principalmente o aterro sendo feito com licença cinco minutos ok então a gente vai vendo é uma repetição demais a construção da perimetral também vai fazer parte né dessas imagens que vão se reproduzindo uma atrás da outra então menos de um mês na mudança da capital não se sabe se será estado da Guarabara mas no primeiro minuto do dia 21 de abril a capital oficialmente transferida e foi criado o estado da Guarabara então as imagens vão continuar se repetindo mostrando a modernidade da cidade a construção dos arranha-céus a construção da perimetral aqui ainda aparece o mercado né sendo rompido pela perimetral outra imagem da perimetral e a gente vai vendo a construção da beira-mar tudo isso vai levando ao crescimento horizontal da cidade a abertura do túnel finalmente o túnel de Santa Bárbara com 1.357 metros de comprimento vai ligar o viaduto que vai ser feito né então a gente vai ter acompanha sempre as imagens aéreas são fundamentais para entender a cidade continuação do aterro que é a grande obra é o aterro né a radial oeste né passando pela praça da bandeira e a gente então vai ter o plano de urbanização a grande obra é o aterro Glória Flamengo que se pretende transformar num parque jardim de reconhecimento internacional a ser utilizado e louvado nas comemorações do quarto centenário então a mudança da capital foi feita e agora o foco é os 400 anos da cidade né então a gente vai ver de novo uma série de fotos acompanhando as obras que estão sendo feitas na cidade o túnel Catumbi Laranjeiras é inaugurado muito interessante essa foto com a Dijanira porque dentro do túnel foi criada uma capela decorada com painéis da Dijanira é muito interessante isso o quarto centenário a gente chega em 64 já visando o quarto centenário né e algumas outras imagens é sempre uma grande propaganda do que está acontecendo na cidade nas transformações é enaltecendo Juscelino que mudou a capital mas não esquece depois o governo federal já aqui já estamos com Jango e Jânio e continuam sendo enaltecidas os governos que dão prioridade à cidade do Rio de Janeiro a perimetral acaba sendo ampliada chegando até a Avenida Brasil o aterro já praticamente pronto como vocês podem ver é uma grande propaganda das belezas da cidade chegamos a 65 Rio de Janeiro feliz aniversário aterro praticamente pronto com seus jardins de Burlemax a perimetral já sem o mercado acabou sendo totalmente demolido aqui passando a perimetral a gente tem então a área toda aqui do aeroporto aqui a perimetral passando são as obras é sempre elogiando e louvando a cidade e o governo principalmente então a abertura do túnel Rebouças também é um grande momento quando se inaugura o túnel Rebouças o governo comemora que foi um cunho aberto em apenas três anos o aterro praticamente pronto já em 65 já o Rio já completou os seus 400 anos e algumas imagens ainda os diversos viadutos que são feitos na cidade para romper os obstáculos naturais da cidade e aqui rapidamente é uma imagem mais atual só para a gente fechar então aqui a gente tem a abertura do túnel Rebouças ele vai passar vocês estão vendo aqui a seta passando e indo aqui em direção até ligando com a Avenida Brasil o túnel Santa Bárbara que vai passar por aqui também aqui nessa direção todo o aterro da cidade aterro do Flamengo e a Enseada da Glória é todo feito a Perimetral que hoje não existe mais ela foi demolida há algum tempo atrás e várias outras ruas os túneis de Copacabana que foram abertos nem todos mas três deles foram abertos então para comemorar os cinco anos após a mudança da capital para Brasília o Rio deu continuidade às suas transformações e obras e chama a revista chama isso de a grande festa carioca que é uma grande propaganda do governo Carlos Lacerda não à toa que está se candidatando a presidente da república então meu tempo está acabando só para concluir então a gente tem a festa continua segue o baile não para em 1965 as obras vão ter continuidade e alguns projetos a mais vão ser feitos para a cidade só vou passar não vou passar nem o texto porque é um projeto da firma Doxiades Internacional Associadas de Atenas foi contratada faz um projeto e também tem toda uma edição da revista que chama Rio do Futuro que é o projeto de Sérgio Bernardes para a cidade um projeto revolucionário e utópico fechando então a revista Manchete dá um grande destaque a cidade do Rio de Janeiro as transformações urbanas são basicamente visuais as fotos se repetem estão em várias edições da cidade tem uma edição especial do quarto centenário e a gente vai ver a importância visual que essa revista tem para informar a população do que está sendo feito na cidade bom eu fico por aqui conheça o que eu queria passar para vocês e eu passo a palavra então de novo para a Carol que vai passar a palavra para a Bia obrigada bom então eu passo a palavra para a Bia e quem passa o slide da Bia sou eu eu pelo menos vou tentar passar então vamos ver aqui peraí podia tentar mais uma vez Bia você pode só vai me sinalizando então que eu vou passando você põe dá para você pôr na tela cheia não está em tela cheia vocês não estão vendo em tela cheia não não estou vendo a tela como se fosse a tela do seu computador pera então espera só um pouquinho primeiro eu é que o negócio aqui do Enampar que está bem aqui pronto agora sim né não 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 então não gente vou tentar de novo ai 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 espera aí então vamos voltar aqui vai não tem mais não o screen share eu tenho que abrir primeiro de novo Ana Carolina você tem que abrir o arquivo num programinha de para abertura de pdf isso eu já fiz já abri é que você está abrindo ele no navegador no navegador é o navegador da internet o chrome no caso que estranho eu baixei salvei na área de trabalho e abri na área de trabalho ele abrir com abrir vamos tentar e agora acho que você tem agora que compartilhar porque de novo e agora agora deu certo eu? mas ainda não não pode só apertar ctrl l ctrl l nada não você tem que apertar o ctrl l no arquivo fora do do enampar fora do zoom e compartilhar de novo sai do compartilhamento no zoom do share vai no arquivo e bota visualizar a tela cheia não mas eu estou abrindo o pdf gente é no pdf mesmo visualizar abrir abrir com acrobat reader tá aí quando abrir você vai visualizar aham e bota a tela cheia full screen aqui pronto agora tá certo agora você tem que fazer o share de novo na sessão ai meu deus achei pera 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 que eu chego lá depois isso seja editado porque a gente merece ficar com isso gravado no youtube mas mas agora peraí quem vai editar agora aonde que tá a tela cheia aqui é isso aqui share é isso não não deu mas vai por aí mesmo agora vai vai assim é tudo bem é porque fica vai ficar vai ficar vai ficar difícil porque tu vai vai cortar algumas coisas mas tudo bem nossa acho que ficou menor ainda tudo bem e aí gente não sei não tudo bem gente é o que dá esse é o seu tempo é é bom então boa tarde aí para todos que estão presentes é eu vou tratar então da manchete em São Paulo e o nome é São Paulo e manchete a cidade moderna que mais cresce no mundo que é uma frase muito usada pela revista durante a publicação da das edições com São Paulo é bom eu estou fazendo essa essa pesquisa gente eu fiz é a primeira vez então que eu estou trabalhando com uma revista ilustrada né eu sempre trabalho com revistas especializadas e então eu estou trabalhando com a mesma época que eu trabalho nas outras revistas que é na década de 50 e 60 e vou mostrar então como que a arquitetura moderna está sendo está sendo apresentada pela manchete quando ela está tratando da cidade de São Paulo então eu estou fazendo uma seleção né daquilo que aparece nas décadas de 50 e 60 sobre arquitetura moderna na cidade de São Paulo é a manchete então começa a publicar São Paulo a partir do número 10 é quer dizer número 10 ela faz uma chamada dizendo que nos próximos números ela vai começar a fazer reportagem sobre São Paulo e aí nessa foto a gente vê então o centro de São Paulo né com um pedacinho aqui do do CBI esplanada né que então seria o o marco da arquitetura moderna aí que chega né na cidade onde ainda essa linguagem está sendo implantada né aqui eu chamo atenção pro departamento fotográfico né que o Jean Manzon mas Carol passa próximo é não volta bom tudo bem tá bom o o número mesmo que vai aparecer então primeiro o artigo da de São Paulo vai ser esse número 14 em que a reportagem então é a cidade que mais cresce no mundo como já tinha colocado anteriormente essa frase vai ser sempre falada e a gente percebe então uma pena porque eu tinha pensado que ficasse bem maior para poder o que eu acho que o importante da manchete o que eu queria mostrar é a leitura a partir das fotos não tanto falar sobre o que está sendo apresentado mas que vocês pudessem ler a manchete a partir das fotos que é uma linguagem muito forte eu acho que ela ela fala pelas fotos né então por isso que eu quis trazer a foto né a foto reportagem que a manchete faz de São Paulo pode passar então aqui ela está falando então já das modificações que estão ocorrendo e aqui a gente vê o o o centro sendo demolidas os antigos e sendo construídos os edifícios novos pode ir passando essa é um outro número então que vai aparecer arquitetura brasileira como uma potência né então o Brasil como potência de arquitetura e aqui que eu chamo atenção para a revista fala da publicação né desse livro do Fragantes do Brasil de Jean Manzão que deixa de ser fotógrafo então da manchete e mas é a chamada que eles falam né é um documentário da realidade brasileira né com um grande destaque né fotográfico então é isso que a manchete também faz né pode pode passando acho que ela pega esse essas imagens né o modo como o Jean Manzão trabalha nessas fotografias e isso está muito presente na revista bom esse artigo ele vai trazer então um pouco dessa vai falar dessa dessa arquitetura que está acontecendo mas é um artigo muito voltado para a arquitetura carioca essa chama atenção que é um artigo que fala das revistas internacionais ele faz um relato faz um resumo do que estava acontecendo até então sobre a arquitetura moderna brasileira é um bom artigo até de referência que pega várias referências do que já tinha acontecido e fala do MoMA fala da edição do Brasil Building mas ele só cita na verdade ele não cita São Paulo nenhum arquiteto paulista mas uma foto mostrando o centro com o Copan ainda em construção pode ir passando pode passar a gente vai ver que não tem nenhum arquiteto paulista eu queria chamar atenção para esse número da manchete porque a manchete então vai ser a primeira revista que vai publicar a entrevista com o Max Bill então a crítica do Max Bill e essa revista e essa publicação depois vai gerar várias outras publicações em várias revistas nacionais e internacionais pode ir passando na sequência Habitar vai publicar a BAC Habitar de novo dá uma parada aí porque Habitar ela defende essa crítica ela fala que a arquitetura brasileira ela vai crescer com essa crítica então não pode ser desrespeitada tem que ser respondida ou tem que ser debatida é um debate que deve ocorrer ela traz então nesse número 14 no outro número ela trouxe o que foi publicado na manchete nesse número 14 ela traz a conferência que o Max Bill faz em 53 na época que ele faz a crítica e também a conferência do Avaralto e Walter Grops que estavam no Brasil para o Congresso dos Arquitetos e também para a Bienal e também pode passar e aqui também Arquitetral Review que é uma outra outro que vai ser muito forte nessa discussão eu vou passar pode passar porque não dá para falar sobre esse assunto a módulo também vai responder junto com a primeiro número o artigo do Nehemiah pode voltar pode ir nesse número da manchete a gente tem o Walter Grops então a manchete traz uma reportagem com Walter Grops com uma entrevista pode ir passando falando sobre arquitetura moderna os fundamentos da arquitetura moderna e fica muito claro que ele assim é uma linguagem muito clara para leigos a gente percebe que a revista traz essa linguagem não é uma linguagem específica como a gente vê nas revistas especializadas pode ir passando bom então eu vou focar em alguns números especiais que acontecem na manchete voltados para o quatrocentenário o Parque Ibirapuera que é de 1954 depois eu vou falar no outro número 1965 que vai ser São Paulo agora o outro especial de 1968 e o outro de 1964 69 então focando mais nesses nessas edições mas antes de chegar nelas a gente já tem aqui anunciando então o Ibirapuera então eu gostaria de destacar ele sempre está fazendo sentido estético e as fotos mostrando essa relação da modernidade da tecnologia e da plástica da arquitetura moderna pode ir passando umas fotos muito fortes que trazem para o público leigo essa grandiosidade dessa arquitetura que está sendo construída pode ir passando essa é a inauguração do Ibirapuera e aqui o Ibirapuera fala o mundo de amanhã e é interessante que nesse escrito nessa reportagem eles vão citar que vai ser construído também o museu que não foi construído o triângulo que estaria na ponta da Marquise que a Marquise então já está preparada para receber isso e depois a gente sabe de toda a polêmica que teve em cima dessa ponta dessa Marquise e da construção desse museu então pode ir passando isso aí é só uma chamada para o número especial pode passar mais uma vez a chamada eles vão fazendo chamada antes de publicar o número especial pode passar aí na BITAR como está saindo o quarto centenário e o parque Ibirapuera só para fazer uma ligação que as revistas estão publicando mas de uma forma bem diferente pode ir passando e aí chega a revista do quarto centenário uma visão moderna de Brasil a gente vê então o centro já bem construído com os edifícios modernos os arranha-céus fazendo parte pode ir passando é a revista do quarto centenário pode passar então eles eles focam que a revista vai ser bilíngue e por ela ter uma uma difusão maior da importância desse evento dos quatro quatrocentos anos de São Paulo e do parque do Ibirapuera pode ir passando e aí eles destacam o seu projeto os seus edifícios a sua construção resumem a arte arquitetônica e engenharia brasileira o seu conteúdo é uma afirmação inocuente no progresso de um povo então sempre essa esse tom pode ir passando e as fotografias mostrando isso aí a gente tem então a imagem do parque do projeto então paisagístico urbanístico do parque pode ir passando e a entrada do pavilhão das indústrias ou como a gente sabe então o parque Ibirapuera foi feito pelas Canemais Enon Lutufo Edwin Shoa Eduardo Nisse de Melho os colaboradores Gal Estelita e Carlos Lemos a revista fala então que essa edição é uma homenagem a São Paulo e a essa a essa do quarto centenário então pode ir passando e aí vem essas fotos que são maravilhosas assim no tamanho da revista e que mostram essa sinosidade essa forma da arquitetura moderna na Marquise pode passar a revista chama atenção então aí traga sua máquina fotografa você dificilmente encontrará com a arquitetura mais moderna e audaciosa que sirva para exprimir a modernidade audácia de um povo aqui você pode retratar seus filhos numa paisagem que conta para o futuro os 400 anos do passado de uma cidade então essa sempre esse tom que a revista pode ir passando e vai nesse número destacando é a foto que está falando sobre o projeto pode ir passando o projeto iluminado à noite então as suas fontes luminosas o edifício iluminado uma série de fotografias que parecem cartões postais da cidade que vão sendo apresentadas também pela revista pode ir passando o parque no seu uma vista aérea pode ir passando porque não vai dar tempo e o palácio das exposições palácio das indústrias que passaram antes não com as exposições palácio das exposições com a cultura e o flocório brasileiro das indústrias com as indústrias brasileiras pode ir passando e aqui em 54 em 55 no primeiro número de 55 ele vai aparecer então uma homenagem uma comemoração dos melhores de 1954 e aparece então não só o parque como eventos dos quadro centenário como também o Neymar como melhor arquiteto pode passar então até a gente chegar nos outros números alguns outros números vão aparecendo até chegar nos outros números especiais a gente tem o destaque aqui nessa revista que vai falar sobre um projeto urbanístico para humanizar a cidade de São Paulo então uma lei que é lançada para restringir o crescimento dos edifícios muito muito populosos no centro da cidade então tem um regulamento para o crescimento imobiliário pode ir passando a cidade mais humana um outro vem falando sobre isso é São Paulo verticalidade pode ir passando aí a gente mostrando o centro de São Paulo com essa verticalidade pode ir passando aqui mais uma vez mostrando as mudanças que estão ocorrendo dos edifícios as fábricas antigas sendo destruídas e os edifícios novos pode ir passando na década de 60 então a gente vê São Paulo já o centro com todos seus arranha-céus pode ir passando e aqui sempre a revista mostrando a partir das fotos o modo como a foto coloca essa grandiosidade então do crescimento rápido da cidade pode ir passando e a Supercap que o Edu tocou aí voando sobre a Supercap há 406 anos era selva agora é floresta de cimento amado pode ir passando e aí vai uma série de fotos destacando esse crescimento pode ir essa foto eu quis colocar porque eu achei maravilhosa e ela trata então dos imigrantes que vieram e construíram essa São Paulo então a raça a força do homem paulistano pode ir passando e nessa revista eles pode ir passando eles vão mostrando então como que essa cidade está crescendo e necessitando de um metrô aí o número especial um deles que eu citei que São Paulo agora na realidade ele não vai tratar muito da arquitetura ele vai tratar da agronomia não da agricultura da indústria da rua Augusta da Bia com licença cinco minutos tá pode ir passando então ele trata de vários assuntos pode ir passando de São Paulo volta um pouquinho e a volta só o único que fala mesmo da arquitetura é arquitetos engenheiros não padam de produzir máquinas de morar então não está falando das casas de habitação popular pode ir passando e aqui mostrando uma imagem de como a cidade está crescendo e uma citação do do Mário de Andrade São Paulo como são da minha vida pode ir passando esse é o terceiro número especial que é Retratos do Brasil então ele sempre destacando essa questão da imagem plástica da intensidade da cultura e dos hábitos da vida brasileira pode ir passando e essa foto ela fala dessa explosão do progresso a foto é aquilo que está o modo como eles colocam então eu acho que a revista ela fala muito pela foto mesmo vai acho que nós vamos mais passar mesmo porque não vai dar muito tempo de falar aí a gente vê então o Copan e o edifício Itália como destaque no centro com as linhas audaciosas o edifício Copan e Itália revela a nova fisionomia urbana de São Paulo então isso é o destaque para a arquitetura moderna pode ir passando outros dois destaques seria então o Conjunto Nacional e o estádio do Ibirapuera que a gente viu pode ir passando ultimamente sendo querendo sendo tombado literalmente então e o Conjunto Nacional o Concreto Amado devorou a cidade antiga pode ir pode passar volta um pouquinho outro importante que eles fazem as galerias os comércios no centro da cidade o pavilhão que já foi falado pode passar o Ceagésp que é o Ceasa na época o Ceagésp então também como uma arquitetura moderna pode ir passando pode passar e o terceiro o último número especial então já terminando ele apresenta então a arquitetura brasileira um salto no tempo a gente vê aqui o edifício do Conde de Prates do arquiteto Jean-Carlo Palante pode ir passando pode passar e aqui a gente destaca também a piscina do Ibirapuera e o Palácio do Nove de Jura Assembleia Legislativa de São Paulo que são os outros edifícios que vão ser mostrados da arquitetura pode ir passando arquitetura moderna e o Copan que ele vai ser apresentado como edifício Itália curva do edifício Itália e a FAO que vai ser apresentada como um ginásio do Vila Nova Antigas pode passar na próxima então eles trocam mas aí a gente tem o Copan e a FAO sendo apresentada pode passar e aqui mais uma vez então a cidade rumo ao futuro a gente tem a foto mostrando esse desenvolvimento da cidade pode ir passando com as suas construções de vários caminhos que vão levar a cidade para a metrópole do ano 2000 pode passar aqui a gente vê o aeroporto Congonhas pode ir passando o museu do do MASP que seria uma das construções importantes ele aparece somente aqui na década de 62 mas falando do museu e que vai ser construído a próxima aí na próxima ele aparece em 69 já construído e aqui eles falam a nova a sede do museu construída pela arquiteta Lina Bobardi esposa do então professor Pietro Maria Batti tem que a ligação pode ir passando essa é um outro especial agora você vai passando só Carol porque acho que já estou no meu tempo São Paulo Monumental então essa parte para aí só um minutinho essa que eu vou passar agora não faz parte do década de 50 e 60 mas ela vai ser publicada justamente posterior no janeiro de 1970 então ela está pegando todos os edifícios que estavam sendo construídos até então na cidade colocando a cidade como São Paulo Monumental pode passar e aí destacando mais uma vez o centro seu crescimento pode ir passando mostrando as galerias comerciais o parque de Irapuera a FAO invertida na posição da foto vai a história e geografia o máximo mas falando dos artistas a cidade humana com a praça do da Roosevelt sendo construída e enfim o metrô sendo construída que era uma das questões que precisava para a metrópole do ano 2000 se eu tiver mais um tempinho você vai passando que é as dois números esse número que vai falando para aí só um pouquinho para aí só um pouquinho volta só uma e aqui nas casas próprias para todos eles vão citar então a obra do Zezinho Magalhães do do Paulo Mendes da Rocha bom eu procurei então pode pôr a última em 71 eles vão lançar esse número especial com o Colosso de São Paulo que aí mostrando como a cidade vai se construir com várias vias por baixo por cima para poder resolver o seu problema de trânsito bom eu tentei trabalhar então com um valor crítico que a revista traz a partir das fotografias um documentário então a partir das fotografias e que a gente pode rever essas fotografias e pensar uma história da arquitetura e da cidade de São Paulo a partir dessas fotografias que a a manchete apresenta desculpa por toda essa bagunça que foi essa apresentação em relação falta técnicas São Paulo foi caótica bom seguimos com Eduardo São Paulo continua caótica muito bem muito obrigado mais uma vez cá estamos queria só fazer uma observação para a plateia que acho pode ser importante nós não vimos as apresentações uns dos outros aqui nós combinamos algumas diretrizes conversamos e é tudo muito tranquilo entre nós em termos das abordagens com algumas convergências e pontos de interesse no meu caso a questão de Brasília Brasília e Manchete projeto, cidade, mídia e nação é uma espécie de retomada dez anos depois de uma pesquisa que eu comecei no pós-doutorado quando eu vim para Brasília em 2008 ainda e que ficou em Boa Maria ficou na gaveta por muito tempo e eu acho ótimo poder retomar essa pesquisa agora e retomar de maneira sistemática consistente por pelo menos um bom tempo que tem muito material porque também a minha intimidade com Brasília e a minha intimidade com as fontes historiográficas sobre Brasília me dá uma outra entrada na revista quer dizer eu vou me divertir muito mais com a revista agora do que eu faria antes e de fato acho que é uma correlação muito grande pensar Brasília e Manchete e Manchete com Brasília não só pelo tipo de articulação digamos de divulgação que a Manchete teve para Brasília mas também pensando no Brasil pensando no país que em 1960 tinha nem 600 mil televisões ainda é bom pensar nisso quer dizer a força da imagem das imagens das cidades dos espaços urbanos na Manchete essa força preenche o imaginário para construir essas cidades e divulgar que são essas cidades certo e no caso de Brasília não só nas capas e algumas capas bastante conhecidas mas justamente misturada ao suporte gráfico habitual da revista ou seja tem Brasília com Rainha Elizabeth Rainha com Carmen Marinho que veiga e por aí vai ou seja como Brasília vai entrando como um assunto adicional ao cotidiano da revista acho importante destacar uma coisa que talvez seja menos biográfica mas é bom pensar nisso no embate do Adolfo com os irmãos os irmãos não queriam fazer a Manchete mas o Adolfo insistiu quando ele fez o primeiro número ele leva para o pai e o pai fala hum gostei aí dá ok o que vai acontecer é que em 1957 e 1958 os dois irmãos do Adolfo morrem e o Adolfo de fato passa a ser o maioral do grupo bloco quer dizer ele já estava mandando mas ali para frente sai da frente então essa diretriz do Adolfo olhar do Adolfo interesse do Adolfo por Brasília não tem mais nenhum tipo de oposição e outra coisa importante de pensar em relação a Brasília a Manchete e o Juscelino é que a gente às vezes dá muito de barato que o Juscelino já era brother do Adolfo e se tornaram de fato muito amigos muito próximos não há a menor dúvida quanto a isso mas é um processo que vai sendo construído porque o Adolfo Bloch como um sujeito de mídia enfim alguém vinculado a uma série de interesses ele na verdade começava com todas as autoridades e os presidentes possíveis e ele desempenhou esse tipo de papel de interlocução com muita qualidade com muita vamos dizer com parte do trabalho da atividade dele até o Collor o Collor deu uma esnobada nele aí opa e é justamente o momento em que a Manchete vai começar uma ligeira e suave decadência mas enfim isso são bastidores voltando à revista a revista Manchete acho que no caso de Brasília para mim era uma referência difusa uma certa maneira uma referência afetiva a Carol comentou da revista no Salão de Beleza para mim a Manchete começa na barbearia já que a gente não podia ver certas revistas a gente enxergava olhava a Manchete e lá estava a Granja do Torto Opala etc e tal e ela vai ser agora de fato um suporte sistemático para pesquisas que eu preciso enveredar mesmo numa busca rápida com o termo Brasília nós detectamos do banco de digitalização da hemeroteca 18.536 entradas certo então isso dá também uma dimensão da presença da revista dentro do universo da Manchete nos seus 48 anos Brasília vai ser publicada sistematicamente de 56 até o fim quer dizer tem muitas edições especiais números temáticos seja com Juscelino sobre a cidade então vamos dizer vai ser um assunto constante nesse sentido certo claro que começa com notinhas primeiro brinca Brasília por escrito depois ela vai se tornando Brasília em construção até com as imagens da cidade pronto certo essas fotografias da construção são muito importantes porque outros jornais e revistas não estavam tão interessados em Brasília e a Manchete vai sim se engajar nesse projeto e vai divulgar a cidade claro que para nós hoje quando tem um livro como arquivo Brasília livro sobre Guterro etc e tal algumas imagens da revista se fala ah já vi isso aqui mas naquele momento elas tem uma força muito grande um grau ineditismo eu sempre fico fascinado de ver as fotografias coloridas é sempre muito forte isso e uma coisa muito bacana das publicidades dá para ver aqui com a nossa fala de certa maneira esse interesse para as fotografias noturnas no caso e em Brasília isso vai ser muito forte também outro ramo que dá para explorar muito é a questão da publicidade vinculada a Brasília e de Brasília com a publicidade eu tentei localizar uma fotografia de uma propaganda da Ródia com o Niemeyer uma série de modelos eu não consegui mas enfim fica para o próximo desobramento da manchete brasileira é claro personalidade que visitam a cidade tem no caso do Prestes a personalidade que veio e não foi convidada enfim como é que isso vai ser no passado e uma coisa que também está sendo muito gostosa de pesquisar e organizar é essa relação de Brasília com o Rio porque também acho que esse é um momento isso vai gerar uma aula para mim na pós em algum momento que é um momento muito importante o que é essa perda de capitalidade o que é a construção de capitalidade como é que se dá essa mudança no fundo na regulação de 21 de abril de 60 ela tem um dado muito mais simbólico do que efetivo a capital ela se muda mas não se muda ela não se muda mas não vem totalmente então é um pouco também esse trânsito que vai acontecer e a Maratinha é uma prova bastante importante para pensar essa transição que começa de fato a funcionar em Brasília em 70 mesmo com o prédio pronto em 67 alguns nomes que foram elencados isso aqui ainda processo de pesquisa está em aberto faço questão de apontar isso são conclusões parciais e estou muito tranquilo em relação a isso eu acho que essa nossa sessão tem um caráter digamos exploratório já que nós temos resumo e não temos texto completo então vamos usar uma certa liberdade ensaística a nosso favor Henrique Pongetti ensinando o Mercadante Gaspariano da Mata Orlando Ali Gil Pinheiro Murilo Melo Filho que veio para Brasília na sucursal em 59 ficou por aqui em tempo Raimundo Magalhães Júnior e Pedro Gomes e os fotógrafos isso é um outro universo gigantesco na manchete Antônio Gebásio Batista Victor Nunes Nicolau Drey Jader Neves Fulvio Reuter Carlos Botelho Ivo Barretti e Janquiel Goncharovska destaco a presença do Janquiel Goncharovska que está sendo bastante explorado e descoberto agora aqui em Brasília começaram a aparecer arquivos e interesses por ele é alguém que vai vamos dizer entrar um pouco no hall onde estava o Mário Fontenelle etc e tal junto com o Guterro outros olhares sobre a cidade e o Gervásio Batista que é autor de uma das capas mais famosas da revista sem o crédito e que eu pude conhecer quando cheguei aqui que me deu um vai que porrão sim estuda Brasília na manchete vai ser bacana comecei muito com ele infelizmente morreu nós não perdemos o contato por razões de saúde variadas mas é interessante pensar uma conexão aí manchete Brasília Rio Salvador porque o Gervásio Batista aprendeu fotografar em Salvador com ninguém mais ninguém menos do que Pierre Verge então um pouco pensando nessas conexões como é que se dá essa historinha a primeira informação sobre Brasília como cidade não como palavra latina de mortes integralistas que nós detectamos na revista está em 56 por conta da visita oficial Juscelino e toda a patota presidencial ao sítio da nova capital enfim é onde a Brasília começa a aparecer em texto e tudo mais que vai dar início a mudança enfim um pouco dessa carga simbólica quer ver que é notinha a página inteira tem sotaque tem fotografia mas é um pouco disso logo depois Niemeyer aparece aqui com o catetinho que ainda não se chamava catetinho claro na edição também de 56 numa notinha aqui com uma fotinho do que vem a ser este opa opa travou aqui esse assim nasceu de improviso o pilotis de tronco de árvores silvestres o nosso catetinho enfim então como é que a cidade vai de canteiro se tornando algo mais forte e claro que a revista vai ter que passar por todo o cronograma digamos assim de eventos que vai ser pensado pela presidência da república para a construção de uma enorme representatividade simbólica do que vai ser a nova capital eu chamo a atenção disso porque há um projeto muito organizado entre a presidência da república e Itamaraty de divulgação de Brasília e difusão de Brasília a própria inauguração da cidade em dia 2060 ela é um ritual complexo que vai durar quatro dias entendeu há uma espécie às vezes de esquecimento disso é como se tivesse uma inauguração uma fita missa o baile acabou não são quatro dias tem regata tem corrida tem parada de candango tem tudo quase tem festival de bolo então é nesse sentido que se insere essa primeira missa e uma série de outros eventos que vai ser devidamente registrada primeira missa de Brasília é bom lembrar 3 de maio de 1957 depois de 1500 vem aqui e Juscelino para lá para cá sendo fotografado enfim e essa arquitetura que começa a ser construída e começa a aparecer desde uma festa de piloti aqui nos blocos da Asaçu até a Alvorada sendo vamos dizer retirada de escoras enfim como é que a colunata vai aparecendo e tudo mais em julho de 1958 tem uma matéria maior uma reportagem mais generosa certo o que também é interessante pensar os tamanhos dessas reportagens varia muito é uma presença constante mas varia bastante depende de formidade de fotógrafo obra nova para inaugurar como é que isso vai se dar certo a igrejinha enfim como é que vai se fazendo isso a cidade em obras isso é muito bom de ver com as outras cidades essas fotos meio aéreas esses voos de pássaro isso vai ser muito bom para enxergar a cidade o Juscelino é maior o criador ou seja já ele vamos dizer como alguém destacado dentro do grupo e aí vem essa ideia de o criador aparece em 58 em setembro de 58 certo lembrando que setembro é sempre uma estratégia para Brasília porque é aniversário do Juscelino então muita coisa é aberta inaugurada a Pedra Fundamental lançada o lago começa a encher tudo a setembro do ano é sempre isso a 12 de setembro que é o dia dele certo então está aí o criador diante da criatura Niemeyer posando fazendo de conta que está natural enfim dia da igrejinha na obra enfim como é que ele vai se comportando acho interessante pensar nisso porque em 59 eu acho que ele tem uma capacidade midiática uma capacidade uma paciência incrível quando em 59 tem o congresso tem muitas fotos ele explicando a cidade falando da cidade ele está sempre assim numa constante tá eu explico outra vez sem problema e é um pouco é isso que vai acontecer por isso que a gente lê o que ele escreve e fala ah tá já ouvi um pouco disso mas enfim e a ideia do impossível e claro Juscelino saindo do helicóptero é uma espécie de James Bond da arquitetura do urbanismo do território sendo desbravado e é muito essa ideia do impossível também alguma série de palavras vão aparecendo que vão dando um certo adjetivo de um certo tom da cidade tem uma capa fantástica enfim nessa edição de fevereiro de 59 ele posado diante de um mapa do Brasil com articulações viárias rodoviárias e uma ideia de integração territorial veja o estado de Goiás aí é uma edição enorme enfim e tem uma matéria realmente sobre a gestão de Juscelino certo essa matéria é tão importante enfim que vai ser entregue pelo bloco em mãos etc e tal cheio de nimos para Juscelino Juscelino vai falar olha foi uma das coisas mais importantes que você fez pelo meu governo e vai ter uma versão em inglês certo ou seja também uma dimensão de exportação de Brasília do Brasil via Juscelino para uma série de situações de difusão dessa revista a manchete distribuída em embaixada isso é uma coisa que dá para pesquisar ainda que está muito como é que era isso um pouquinho no malote da Varig voltava um pouco essa questão de essa difusão de Brasília desculpa de Juscelino e do Brasil pela manchete então um pouco isso tem uma notinha informando que essa edição em inglês ela compila vários textos de outras edições ou seja uma boa juntada de coisas que já haviam sido publicadas ou enfim para poder fazer uma versão nova acho curiosa porque a foto da versão em inglês é parecida mas tem outro enquadramento com a versão em português aqui ele está mais de corpo inteiro ali está um pouco cortado enfim aqui aparece o Grande do Sul certo finalmente em 59 setembro de 59 uma matéria mais generosa um quinto da revista 20% é para Brasília reparem que às vezes tem aqui a Brenda Lee etc e tal mas ela está aqui 20 páginas sobre Brasília também é interessante essa fusão da cidade na capa e tudo mais às vezes ela é capa mas às vezes ela é uma chamada de texto como era habitual e aí aparece já com foto do Gervásio Batista foto colorida contra a luz dá para lembrar um pouco do filme O Homem do Rio aqui assim é como ah ele está por aqui está nesse momento pouco depois mas é esse colorido que aparece no filme essas fotos gigantescas da construção ou seja começam a dar uma dimensão de coisa sendo construída onde era o nada o vazio etc e tal e a questão dos apartamentos das casas que vai ser sempre uma reclamação de como é que essa gente vem morar aqui trabalhar aqui o tipo da questão que vai aparecer recorrentemente os móveis da nova capital etc e tal outras matérias falando de urbanistas aqui no caso de Brasília eu fiz questão de não tratar isso definitivamente tem textos maiores eu li todos eles claro mas assim não tem questões que já não tenham sido exploradas e tem muita descrição tem uma coisa que não acontece claro o projeto a obra Juscelino Oscar e Lúcio mas tem uma coisa um pouco descritiva e muito portanto explicativa para o universo que está conhecendo a cidade entendendo que projeto é esse que coisa é essa chama atenção também no conjunto de materiais sobre Brasília na revista que não tem desenho eu não localizei desenho do Lúcio Costa nada croqui então de fato o que fala como imagem são fotografias certo Gervásio Batista aqui não é goterrou tá nas ferragens enfim como é que ele vai opa fotografando isso e finalmente a edição 407 que é uma edição assim fofa gostosa boa de ter em casa essa dá vontade de comprar tem fotos coloridas ela é uma reportagem maior eles passaram nove dias aqui com chuva penando para fazer uma reportagem bonita e tem uma coisa muito curiosa na edição digitalizada da Biblioteca Nacional isso não é uma crítica observação ela foi digitalizada com as páginas invertidas então primeiro é a página ímpar depois a página par o que o normal é a página ímpar depois a página ímpar então tem certas situações que você começa a folhear a revista online isso aqui está truncado e eu me lembrava mas eu lembro dessas grandes imagens aí eu fui checar com outra situação e comprei a revista Pedro com licença cinco minutos tá tudo bem então vamos em frente valeu é um pouco como é que a revista vai se colocando aqui colorida com essas fotos maiores enfim generosas sobre a cidade e vai ficando pronta e aí você vai ter uma espécie de construção de que a coisa já é ou seja a ideia já existe já estamos em 60 enfim Lúcio Costa finalmente aparece aqui tratando da questão viária e do funcionamento da cidade essa foto eu acho incrível essa grande tomada dá para recuperar isso hoje aqui o congresso horizonte lago e tudo e em 60 enquanto o Rio de Janeiro vê o novo apartamento de Caio Marinho que veia já se toma depois vem para cá e o Brasília vai aparecendo justamente fundindo essa alta sociedade carioca que é a mudança para o Cerrado vai ou não vai vai emplacar não vai emplacar é muito divertido uma matéria com o Didu comentando sobre ir para Brasília não vai para Brasília uma propaganda interna que alerta de uma edição extra já sobre inauguração e outras situações como essa charge do Claudio enfim com o Oscar e Lúcio brincando de traçar a cidade e semear a cidade no Cerrado essa é a foto que não tem crédito que não tem crédito que ele falou Juscelino levanta a cartola e pá fotografou foi isso certo enfim o que é interessante que a edição de comemoração da inauguração ela sai em maio então as edições depois de 21 de abril vão ter fotos que vão aparecer recuperadas na edição de aniversário eu vou tentar correr um pouquinho aqui desculpa mas como é que vai sendo isso acho ótimo essa coluna do Eliachá arrependido que ele não foi um dos que não se empolgou com a ideia da capital enfim e finalmente a revista de comemorativa que vai ser essa edição histórica eu vou parar nela é uma tiragem de 700 mil exemplares num país que tinha 600 mil televisões muito rapidamente foi vendida é uma revista de 170 páginas 102 páginas é chamada de edição histórica acho que é importante que ela se coloca como tal e justamente ela vai trazer muita coisa vinculada à inauguração ela recupera matérias anteriores mas ela dá digamos assim uma unidade discursiva ao que foi o processo de construção e organiza um conjunto de fotos chama atenção aqui desse grupo que participou aqui além do Adolfo você pode ver que tem muita gente da família é ótimo livro do Arnaldo Bloch porque tem uma origem alógica eu destaquei aqui Pedro Jack Kappler o Jaquito porque ele vai ser o sobrinho do Adolfo que vai ser muito importante e vai ser os responsáveis pela manchete televisão manchete da rede manchete e vai ser o herdeiro quando a manchete entra em falência ele passa a sumir toda a questão do grupo Bloch ou seja a questão familiar vai ter durado nele muito bem e aí um pouco o que vai dar da revista são as fotos grandiloquentes com esse processo vinculado à cerimônia de inauguração todos os quatro dias de festa as lágrimas do Juscelino a questão dos diplomatas isso é muito importante porque dá uma chancela internacional como quem diz olha o mundo já deu ok para a cidade então o baile é um dos highlights da revista a questão da oficialidade abrir congresso etc e tal a parada dos candangos a foto noturna com os fogos caramuru fazendo a publicidade aqui ao lado de si mesma enfim fotos noturnas grandes coisas a ideia de epopeia essa narrativa mítica e na página central da revista no miolo da revista uma foto dupla colorida fantástica mas que paradoxalmente está ao contrário na verdade isso é assim então chama atenção disso não para apontar um erro de edição mas ao mesmo tempo que o Adolfo era muito cuidadoso com a revista e uma qualidade visual muito grande ele ia na mesa ajustindo do editor e se não gostava de um slide ele mordia para não utilizar a foto por exemplo ou rasgava era desse jeito e de repente uma foto dessa incrível passou mas enfim isso é muito comum tem várias outras fotos invertidas do que vai ser essa edição digamos que compila esse processo todo estruturas metálicas na cidade do concreto é bom lembrar o hotel as estruturas da esplanada o show das três cidades de novo o baile com Jacinto de Tormes outra foto fantástica invertida que na verdade é assim essa é a rampa que derruba muita gente certo e o society e as autoridades circulando na capital depois eu não vou aqui não dá tempo enfim fiz a função mas não dá aqui e no final da revista o chanceler o governador da Bahia e o tocador de obras do Israel Pinheiro ou seja essa situação das casacas do Cerrado das catolas do Cerrado do Guterro enfim são muitas as palavras que aparecem envolvendo a cidade eu acho que isso constrói também uma série de impressões sobre a cidade que podem ser repensadas mas não há dúvida o quanto a manchete foi engajada e o quanto o pioneirismo da revista se confunde se mistura com o pioneirismo da cidade em construção certo ela participa desse suporte como divulgação sintetiza o processo e vai continuar trabalhando em Brasília por muito tempo ou seja articulando não mais um projeto na cidade outras situações de suporte midiáticos e outros sentidos de nação acho que um pouco é como a cidade vai funcionar desculpa como é que a revista vai funcionar em relação à cidade daria para comparar com outras revistas comemorativas tanto a Parrimatch de 60 que é uma edição muito bonita da cidade com uma edição feita pela Nova Cap também de 60 televisão aqui são os dobramentos futuros certo e uma foto linda que eu acho para acabar mesmo que é a Brasília entrando na moda com os tecidos da roda essa foto nesse plano dos ministérios acho essa foto incrível não é drone isso aí é alguém a 75 metros de distância ou de repente montar um guindaste só para clicar a propaganda da roda é isso fico aberto a questões e outros assuntos que não foi possível explorar bom agradeço todos e todas a gente só tem nove minutos eu não sei se alguém do público tem algum comentário alguma questão e pode se manifestar aí oi posso falar eu posso já que eu estou aqui até para aproveitar para explicar para o professor porque eu estou aqui sempre aparecendo aí no quadradinho eu estou meio numa condição de relator do 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 e por isso que eu me deram uma carteirinha de só ser médico quero dar os parabéns para vocês uma baita de uma mesa uma oportunidade muito bacana a Bia ficou toda nervosa que a apresentação não funcionou mas acho que no fundo mostra essas dificuldades esse aprendizado que nós estamos tendo nos últimos anos no último ano em função da pandemia mas e por outro lado mostra como tem sido importante a cada Enamparque a cada encontro consolidar essas redes eu quero chamar atenção da importância de uma mesa dessas para mostrar que aquele trabalhozinho que estava lá isolado que havia aqui na nossa região uma pessoa tão importante nesse sentido de pesquisa constante em cima de periódicos agora permite leituras de comparação leituras mais ampliadas em outros diferentes níveis inclusive pegando os fotógrafos quem é que está escrevendo é muito bacana a gente ver o Carlos Drummond o Manuel Bandeira ou seja uma intelectualidade generalizada no momento em que o país ainda era inteligente então me parece que eu quero falar na verdade dar os parabéns para vocês porque tenho certeza que a mesa cumpriu em todos os sentidos os seus objetivos parabéns espero o próximo Enamparque para entender os aprofundamentos da pesquisa o lado B de manchete o que não aconteceu e não virou manchete Rodrigo está querendo fazer uma pergunta isso por favor Rodrigo quero fazer uma pergunta para uma pergunta não uma consideração para a Heloísa parabenizar a mesa pela forma como está abordando a cidade pela revista manchete muito interessante mas aí o que me chamou atenção como eu trabalhei com a trajetória do José de Oliveira Reis e num determinado momento é muito falado todo o tensionamento intelectual e político dele com o RID eu queria saber se esse campo de disputa entre urbanistas que estão vinculados a uma genealogia da engenharia e outros José de Oliveira Reis como o RID da Arquitetura Moleco se isso vai permear o trabalho de alguma forma ou não a abordagem vai ficar circunscrita a forma como a revista construiu a narrativa sobre o Rio de Janeiro tudo bem Rodrigo na verdade a princípio eles não aparecem essa discussão não aparece na revista RID aparece muito rapidamente apenas quando se trata do MAM e depois ele desaparece não aparece nem nas discussões do projeto para a esplanada do Morro de Santo Antônio pelo menos até 65 e José de Oliveira Reis é uma figura absolutamente apagada não aparece na revista você vê tem uma citação dele no momento em que está se discutindo a chegada do Doxiades ao Rio do projeto e que então vão ser citados engenheiros arquitetos urbanistas brasileiros que poderiam fazer o que se contratou para fazer com Doxiades mas não se explora muito a discussão entre personalidades ou seja arquitetos e urbanistas de vez em quando aparece o nome de um ou o nome de outro o que a revista explora muito são os governos os governantes então são sempre os prefeitos os governadores que aparecem são eles como se eles fossem os autores dos projetos entendeu mesmo quando surge a Sursan com todo um aparato arquitetônico urbanístico e de engenheiros não se citam muitos nomes é muito na inauguração do MAM aparece o nome ou numa inauguração do Aterro fala-se de Burle Marx mas fora isso é muito difícil a revista ela é muito voltada para os governantes o nome dos governantes legal mais alguma pergunta tinha uma pergunta para mim no chat mas eu respondi era sobre cidades satélites eu tinha localizado alguma coisa sim eu localizei salvei guardei 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 nas minhas anotações digitais muito print screen na manchete mas eu atéi para cá fala um pouco sobre tem umas coisas de crítica de CPI também que aparece mas eu achei que estava um pouco agridoce para mim para o meu enfoque no dia de hoje mas aparece mais alguém do público alguma observação posso fazer só uma observação rapidamente podemos fazer para encerrar então eu queria só fazer um comentário porque o Du falou das imagens invertidas de Brasília eu só queria dizer que as do Rio também aparece uma série de imagens invertidas e que eu tive o trabalho de desenverter para poder apresentar aqui uma até que acabou não entrando em que aparece todo o texto ao contrário como foi no caso aí que o Du apresentou e é muito interessante ver isso porque realmente é uma revista que preza pela imagem ela é a imagem ela é feita através de imagens e deixa passar uma série de imagens invertidas então era só um comentário para complementar o que o Eduardo falou aquela de Brasília me chamou muito a atenção porque eu abri a revista pelo Miolo falei uau que foto linda falei hã? repara um pouquinho aí é ótimo você fala assim eu não estou doido você pega o iPhone fotografa e dá espelhamento é ótimo pois é exatamente aparecem várias imagens do Rio em que o Pão de Açúcar está do outro lado digo o Pão de Açúcar não é em Niterói o Pão de Açúcar não é o que ele está fazendo em Niterói então é é engraçado que a gente olha a princípio você vê tem alguma coisa errada e você fala é está do lado errado é de São Paulo também aparecem várias invertidas interessante isso porque é uma revista onde a imagem é tão importante e falta um cuidado agora uma coisa que a gente falou entre a gente que acho que a gente podia salientar ou deve ter ficado um pouco na apresentação é esse destaque para o desenvolvimentismo que a revista tem em todas as cidades então por isso que as vezes coisas que não são publicadas porque não tem a ver com o desenvolvimento do governo o progresso que o governo promoveu então ela está muito ligada aos governos que estão na época acontece e não vira manchete é uma coisa que é extremamente interessante também pelo menos no caso do Rio onde é explorado realmente a parte central e zona sul então é que são os visuais talvez mais bonitos que existe uma série de obras acontecendo no mesmo período na zona norte e nos subúrbios principalmente no subúrbio da Avenida Brasil que são os milhares de conjuntos habitacionais que são construídos para a remoção das favelas e não se fala se cita vão ser abertas tantas avenidas nos subúrbios mas você não vê reportagens sobre as avenidas do subúrbio nem imagens vários canais o rio é cheio de riachos e rios que foram canalizados que geraram avenidas se fala que vão canalizar e vão fazer as avenidas mas ele só cita e não aparece a reportagem ou seja não interessa visualmente a revista ela quer divulgar o lado bonito da coisa bom gente eu acho que a gente poderia continuar conversando aqui mas infelizmente o nosso tempo acabou-se então quem sabe a gente desdobra isso em outras coisas em outros momentos sem dúvida obrigado a todos e todas obrigado a todos pelos participantes que tiveram a paciência de nos escutar isso e até a próxima e até a próxima até a próxima tchau 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 A CIDADE NO BRASIL